Existem alguns profissionais que não entregam nada que estejam fora das suas atividades rotineiras com medo de errar. Agora, deixa eu te passar a minha visão de gestor quanto a essa situação. Você já deve ter encontrado algum profissional no mercado que ganhou muito destaque com grandes entregas que já realizou. Só que tenha certeza que esse profissional não acertou sempre. Tem soluções que ele propôs que não foram aprovadas. Outras ele chegou a implantar, só que o resultado que ele alcançou não foi o que ele esperava. É óbvio que você sempre irá propor uma solução pensando em gerar um impacto positivo no ambiente onde você for inserir ela. Só que errar faz parte. E o fato é que um profissional que erra é um profissional que tenta. E quando ele acerta, ele gera resultado para a empresa. E eu te pergunto, quem fica gravado na cabeça do seu stakeholder? O profissional que gerou resultado para a empresa, que provavelmente ela não estava nem esperando que ele fosse entregar. Ou o profissional que executa muito bem suas atividades do dia a dia. Então, vai por mim. Errar é melhor do que calar. E para colocar esse conteúdo em prática, você vai precisar utilizar a lente do planejamento. Clique no link ou no botão que está aqui nessa página e baixe a cartilha dessa pílula e conheça as 6 lentes do profissional de sucesso. Grande abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí